Pô, descobri uma coisa. O quê? Você vem aqui nessa estátua de bós de pedra quebrado e vem aqui, bem aqui no meio dela, fica bugado. Olha aí as coisas que o cara fala, mano. Muito legal, fica tudo roxo, rosa, preto, essas coisas. Ô, LG, eu estou numa saga aqui. Ó, pô, deixei de dia aqui, toda hora fica de noite, que nem se é Adder. Toda hora fica de noite, nunca fica de noite, velho. Você acha que esse horário aqui é bom? Você gostou, né? Você gostou de brincar de Deus do Sol? Porque... Ah, deixa eu dar um horário. Aqui, olha esse horário aqui, fica bom, vai. Olha o solzinho na minha cara, fica que bonito. Eu queria ser o novo deus matador de baleias, velho. Ou de nuvem. Que coisa horrível de se falar. Correção, correção. Eu quero ser o destruidor de nuvens guspidoras de bola de neve. Melhorou, rapo, melhorou. Eu estava até cortando laços contigo, mano. Ó, pô, por que nossas mãos não cresceram ainda? Então, eu acho que a gente não ficou muito tempo perto delas, né? Eu vim aqui um pouquinho antes e cantei aquela música assim, ó. Lá na fazendinha, sabe? Mas eu acho que elas não gostaram muito não, velho. É, eu percebi que eles foram ali cantar, elas chegaram até mais perto depois. Ah, pô, tem que cantar aquelas músicas mais assim, que lembra a infância, sabe? O dia que eu saí de casa... Não? Não, não, ele não, melhor não. Ó, 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 pô, vamos falar das mãos? A gente já torturou as coitadinhas cantando. Por que a gente não faz um lar pra elas? Ah, boa ideia. Um lar mais adulto. Porque como elas são criancinhas aqui, tá de boa. Mas quando elas crescem vai ficar complicado, né? Tá, aqui é o chiqueirinho delas enquanto elas crescem. Mas exatamente onde você pensou em fazer essa super construção, LG? Porque hoje eu também tenho uma outra ideia. O Deus do Sol não gostou de onde estava o Sol aqui rapidinho. Ah, tá, entendi. Deixa eu ver se eu gostei mais. Agora eu gostei mais, tá? Enfim, pode continuar, pode continuar. Eu ia falar que eu tenho um objetivo aqui também, que é de criar um altar pra gente colocar o nosso monstro quadrado. Uou, eu gosto da ideia. Então, o que estava pensando na real era a gente mandar de mandar de F a nossa plantação, cara. A nossa plantação? Mas eu gosto tanto dela, LG, eu acho que ela agrega. Mas eu acho que ela podia saber o que, ó, pensa comigo, ó. A gente tira a plantação daqui, coloca ela um pouco mais pra cá e faz um caminho. Daí aqui vira, tipo, mais uma área maior. A gente aproveita mais o espaço. Porque como a plantação está no meio de tudo, ela tampa as coisas. Ou, 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 ou. Tem a ideia 2, também que eu tenho que pegar uma pá aqui. Porque se eu usar a nossa pá rosa, ela vai fazer tudo voar, né? A ideia 2 é o seguinte, puxar o caminho por aqui, ó. Ó, LG, está saindo da jaula. Está saindo da jaula a ideia. A gente está criando o caminho aqui enquanto isso, então. Mano, a gente precisa fazer essas pequenas decorações, LG, porque depois a gente vai ter um lugar top pra dizer que é a nossa base, entendeu? Mano, tem uma planta vene é nossa que partilha. Derrotei. Ô, pô, lembra que estavam falando que essa ashore petal dava pra alimentar as moas? Será? Funcionou. Sério? Ah, velho, eu vou alimentar uma moa. Caraca, mano, então GG, descobrimos. Eu tenho 28, eu vou alimentar numa só, mas aqui eu não sei se faz bem, então eu vou alimentar uma moa aleatória. Não sei se faz bem. A gente não está dando planta venenosa para as nossas moas não, né, LG? Ah, pô, você vai ter que fazer isso aqui também, eu acho. Lembra, está saindo um sinalzinho das moas, eu acho que é fome, daí isso aqui resolve. Ah, calma aí, então. Deixa eu só, deixa eu botar essas escadas aí, aí te ajudar. Tá, eu alimentei três, eu vou deixar pra você alimentar três. Pera aí, um, dois. Daí, 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 dropa, 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 dropa. Alimentar três. Tá, eu vou alimentar a azul, a barão e a branca, a laranja e a rosa. Do rock. Dá mais uma para a do rock, tá sem medo também. E acabou, vai, dá mais um. Oi? Aí, eu acho que elas estão a cagar de fome, mano. Tadinha, nossa, mas é muito ruim, né? Desculpa, gente. Isso é muito ruim, era o seu trabalho descobrir o que as moas se alimentam. Não, as moas famintas, já voltaram a pedir comida, pô. Deixa elas quietas um pouco aí. Sério que já estão com fome de novo. Ai, criança, né, mas deixa elas, senão elas vão ficar mal acostumadas. O que é isso, cara? Depois eu que sou um monstro, né? É brincadeira. Ó, pô, tá ficando legal, Santana, eu tô gostando. Você tá gostando? É para ser como se fosse uma espécie de ruína, entendeu? Algo bem simples, mas não tem que agrega. Você tem essa questão de mostrar a parte que está quebrada, que é a parte mais diferente, né? É, a parte mais style, né? O que você acha de a gente trazer uma rainha Valkyrie aqui também? Não, não, não. Calma aí também, Apu. Calma aí também, né, Apu? Ó, eu fiz uma mini descidinha. Dá para pegar mais umas lajes para a gente fazer o caminho. E aqui a gente consegue fazer um ningo bem gigante de moas. Tem um espaço aí que logo eu vou te ajudar. Só estou terminando de fazer essas decoraçãozinhas aqui para ficar tudo no style. Tem que ver algum lugar para colocar também nosso negócio de controlar o tempo, né? Verdade, né, mano? Ó, pô, as lajes estão usando de Sakura, né? Ah, aham. Vou colocar mais lajes de Sakura aqui. Aqui assim, bonitinho. Aqui assim também, bonitinho. Não, vou tirar essa aqui. A parte boa que vai tirar um bloco é só jogar ele para o céu, para o infinito, né? Como assim jogar para o céu infinito? Ah, tá, entendi. Ah, mandei o bloco de arrasta para cima. Não faz isso não, velho. Ih, depois de um tempo elas quebram e caem no chão. Não vale a pena, sim. Sério? Nossa, então aí, GG. Eu estava pensando em fazer uma coisa aqui, que ficasse assim, ali, ali, tal. Daí coloca assim e faz tipo um... Eita, isso fica tudo torto. Será que ficaria legal? É, pô, acho que não. Eu nem estou vendo, tá? Por que você acha que não? Não sei. Eu não estou vendo. Você queria comentar mesmo. Deixa eu fazer uma marcação circular, só para eu ter uma ideia do tamanho que podem ser os ninhos. O rinho podia descer aqui, né? Podia ser mais ou menos desse tamanho aqui. Bem grandão. É importante a gente terminar esse ninho das moas e crescer elas hoje, porque a gente pode utilizar elas para poder conseguir os minérios e os ingredientes para fazer aquela nova armadura, né? A moa usa ingredientes... Ah, não. É que a moa voa, né? É que a moa voa, mano. Para se locomover no Aether vai ser muito mais fácil. Ó, pô, eu acho que esse tamanho aqui é o tamanho ideal. Podia ter umas árvores aqui perto. Eu vou tentar pegar uma coisa para plantar uma daquela árvore que sai partícula. Aquela árvore vai ficar legal. Boa, boa, boa. Vamos plantar uma peça, né? Caminhozinho. Cadê? Hikespot não. Ah, pô, a gente tem mais semente da árvore? Ah, eu acho que era parecida com a madeira de carvalho. Essa aqui, ó. Como é que esse bicho entrou aqui dentro? Peraí, equipa a minha capa dela na taca. Aqui ó, não é essa aqui não? Deixa eu ver. Não, não é essa aqui que eu quero. Essa tem as folhas bonitas. Eu quero a de... Aqui a árvore é bonita, mas as folhas não soltam partícula. Ah, aí eu acho que não vai ter não, LG. Não, então vai ter que ser essa aqui mesmo. Eu gosto das partículas dela também. Tá bom. Vai ficar bem aqui assim, ó. Vai crescer, vai soltar partícula para as moas. É legal que se eu quiser dá para eu quebrar as folhas com a mão, né? Pô, algumas horas faz falta aqueles itens de zanite, hein, que quebrava rapidão, mano. Ah, então, mas eu estou com dois anéis de zanite, daí a pá fica quebrando instantaneamente. Ah, os anéis funcionam. Eles ajudam, pô, eles ajudam. Tá, ó, pô. Fiz a marcação do espaço que eu acho que fica legal ser a área das nossas moas. Acho que dá até para aumentar um pouco mais, só que agora eu vou sair de casa um pouco, que eu vou procurar mais recursos bonitos. Plantas, folhas, essas coisas, tá bom? Como assim? É uma coisa bonita para as moas. Mais bonita do que elas já tem aqui, LG. Tá bom, velho. Você quer colocá-las no altar aqui das pedras? Calma aí. Deixa eu só colocar aqui, ó. Tipo assim, as decoraçãozinhas. Ó, fala tu, mano. Agora a gente tem um local de troféu do, 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 do primeiro chefão. Ó, bonito. Ó, ficou bonito mesmo. Gostei. Pô, que se a gente no templo da Valkyria roubar uns blocos? Ahn... Pera, o que exatamente você pensou em fazer aqui para o Ninho das Moas? O que você estava em mente? Então, é... Eu gosto da ideia de usar os blocos mais clarinhos, diferenciados. Só que a gente não pode fugir muito do tema, né? Não vai ficar estranho. Como o Chiquiringa, ele foi de madeira, ele foi mais simples, eu estava pensando em a gente fazer a área grande das moas desse bloco aqui, ó, desse bloco de Holestone. Ahn... Uma coisa mais pedra. Desses tijolinhos? É, daí a gente só tem que pensar um chão bonito, mas pensar uma coisa mais de pedra, mais firme, sabe? É que eu estou pensando o seguinte, LG, as moas vão ficar andando. Então, se a gente colocar elas em qualquer lugar, elas vão acabar indo embora. Então... Talvez a gente tenha que fazer algo mais parecido com um estábulo, sabe? Onde a gente possa colocar cada moa em uma casinha. Deixa eu pensar... Um estábulo? E se a gente fizesse uma mini-vila de moas? Eu pensei na possibilidade de fazer um mini-coliseu daquele ali, ó... Como que é o nome daquele mesmo? Não, mini-coliseu, aí também você está indo além, LG. Mora numa casa mó humilde, você quer fazer um coliseu das moas? Ó, pensa comigo, LG. E se a gente fizesse umas casinhas, mais ou menos como são as casas dos villagers, que já tem um espaço legal o suficiente para as moas viverem dentro. Aí a gente coloca uma dentro de cada casa e GG. Dá para a gente copiar a palheta de cores da Vila das Valkyrias, que tu acha? Cara, eu acho que podia ser na mesma temática da nossa vila. Porque vai ficar mais combinandinho. Não é a mesma da Valkyria? Ou não? O quê? Acho que a nossa casa nem com a Vila da Valkyria, não é não? Não, uma Vila da Valkyria de pedra, LG. Ah, verdade. Ai. Ó, calma aí, calma aí, confirme. Calma aí, calma aí. Eu só preciso me livrar desses itens em rosa aqui, porque toda vez que eu vou descascar uma madeira, a madeira vai embora. Tá bom. E se você viu como funciona as coisas aqui, ó. É só fazer as marcações que a Pú constrói, sempre assim. Ó, você acha que se alimentar todas as molas cresce? Ah, a Pú, 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 a Pú. A moa cresceu, LG, ela vem vindo. Pega, pega a sela, pega a sela. Cadê, cadê a sela? Calma, 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 fica aí. Você tem ela, pega. Calma, calma, calma. Deixa eu alimentar as moazinhas aqui. Todo mundo tem que crescer, gente. Vem cá, a moa do rock. Nossa, ficou muito gigante. Azul cresceu também. A branca cresceu também. Ah, LG. Que legal! Essa moa branca tem quatro penas de voo. E a sua? Mano, a moa preta tem oito níveis de voo. Você pegou uma moa boa, então. Mas a velocidade dela impacta também. A moa preta não é tão rápida andando. Voando ela é bem rápida. A moa azul é bem rápida andando também, mas ela só tem três de voo. Fica aí, amor. Tá, ó, a pô cresceu mais voa pra você colocar cela. Deixa eu colocar cela na moa. Ô, maga, eu não tô com cela, Eligi. Boa, Sakura. Pega as três. Apo, a minha moa tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez penas. Que? Qual que é essa? A rosa? É a moa Sakura. Ó, mas pelo que eu tô vendo, pra andar ela é meio lardinha. Mas pra voar, essa aqui é chuchu, beleza. É parecido que cada voo que a gente tem antes de voar pra alguma coisa, né? Mano, a moa laranja, ela tem duas, tadinha. Duas, tadinha, pô. Ô, mas em compensação, olha a velocidade que ela anda. Ela é bem rápida na terra, mano. Ela é bem rápida, né? Ó, abu, traz pra cá e você tem que colocar a cela na última moa que tá faltando. Ó, que legal, a sua moa é a única que tem a cela que fica de outra cor. Qual? Aonde? Verdade. É que ela é do rock, mas ela não gosta de ser colorida. Cresceu! Ai, que boa marrom, vem cá, vem cá. Nossa, elas estão em só três, Eligi. Ó, põe ela aqui, ó, porque ela só tá juntinha, vai ficar muito bonito. Nossa, calma aí, calma aí, deixa eu descer com ela. Desce, desce, moa. Nossa, voando ela é rápida e andando. Deixa eu ver, deixa eu testar andando. Quanto menos, eu acho que ela é mais rápida andando, ó, pô. É, eu imagino que seja isso também. Eita, ela pula, ok? É, ela é rapidinha, ela é rapidinha. Ó, pô, que bonitinha elas tudo juntam. Oi, gente, oi, é o papai, oi. Ah, as boatas bonitas, pô, gostei, fiquei feliz. Tá, ó, vem cá, Eligi, eu vi que você fez umas coisas horrorosas aqui, mano. Elas têm dois blocos e meio de altura. Ó, pô, eu fiz as marcação porque eu sabia que você ia querer fazer alguma coisa da hora. Eu confio em você. Mano, você é muito, muito, sério, sério, às vezes eu tenho vontade de ir embora, mano, na moral. Ah, toda série é isso, uma possível pra construir. Mas é o seguinte, ó, ó, vai ter um trabalho, não vai dando risada aí não que você vai ter um trabalho. Não, eu decoro as casas, eu decoro as casas. Não, que decora casa o quê, rapaz? Você vai pegar pedra, pega as pedras e faz tijolinho pra mim. Gente, já tem pedra? Olha, eu acho que sim. Olha que trabalho difícil. Tá, tem quatro beck aqui, você quer que faça o quê, meu? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, apu, a passagem pra moa entrar tem que ser três de altura, tá? Tem que ser três? Ela é tão grande assim, caraca. Vai, deixa eu fazer o teste aqui, calma, deixa eu fazer o teste. Traz uma moa aí, vamos fazer um teste. Não, vou passar pela portinha aqui com a moa já. Tá, apu, tem que ser três de altura e a porta da moa, pra moa entrar tem que ser dois por dois. Ah, ok, faz o seguinte, me traz, me traz as pedras aí. Amei que a moa escapou. Para, moa! Mano, o bom é que a gente voa agora e, sério, isso é muito bom. Ei, esses moas tão fugindo! Calma, eu vou pegar as moas, apu. Ué, eu ganhei uma conquista que eu já tinha antes. Mano, a minha moa que é eu, velho, tadinho. Cadê a outra moa que fugiu? Aqui. Aqui comigo. Bota aqui, laranja. Eu vou ter que fazer a contagem, calma aí, apu. Uma, duas, três... Tá, 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 não fugiu. É muita moa, pô. Aí, fala aí, parceiro. Tá, ó, essa daqui é o protótipo de casa de moa, tá? Tá, ó, lembra, a moa precisa de espaço de dois de largura. Eu acho que você tá invisível. Não, não tô não, mano. Pra mim, você tá aqui em cima dessa moa. Não, eu tô olhando pra você. Posso subir uma moita assim, peraí. Foi? Literalmente. Aí, ó, agora você desceu da moa. Oxe, você tá vendo aqui do seu lado aqui? Agora eu tô te vendo aqui, ó. Ah, então desmulgou. Não, menos mal, né? Oxe. Tá, ó, mas enfim, essa daqui é o protótipo da casa das moas, ok? Tá. O que você acha? Imagina comigo, uma vilinha. A gente tem seis moas, correto? São seis casas. Não é muito trabalhoso de fazer, tá? De boa. Então, ó, pô, mas tem um detalhe aqui. Ou as podes vai ter que ser, tipo assim, aqui, portinhola de cerca, né? Ou vai ter que ser aberto. Porque elas precisam de dois blocos pra passar. Dois blocos pra passar? É, ó. A moa ocupa, literalmente, esse espaço aqui. Então, mas se a casa for par, eu não sei. Eu acho que a ideia também de quem sabe uma das entradas ser aberta é boa, cara. É. Então é isso, mano. Vamos fazer uma das entradas abertas. Eu tive uma ideia. LG, LG, eu tive uma ideia. Geralmente, você tem um... Aqui, ó. Geralmente, os mobs, quando tem cercas assim, eles não conseguem passar, por exemplo. Eles entendem que é um bloco de largura, mas passa. Cavalo, por exemplo, não consegue escapar por um buraco assim, mas ele passa. Tenho certeza. Bom, vamos testar. Absoluta, mano. Testa aqui, traz uma moa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu fechar aqui. Ó, eu consigo passar. Acabei de fechar tudo. Eu acho que a mãe é um pouco mais inteligente que cavalo, LG. Amou um pouquinho. Ó, o que dá para fazer é a gente colocar uma portinhola aqui e a gente abre quando a gente quiser. É, eu acho que é uma possibilidade, né? É, funcionar. Ela não ia escapar. Bota para casa aqui e fia que eu estou trabalhando. Tá, deixa eu fazer umas portinholas de cerca aqui, apô. Não, eu tenho aqui. Relaxa. Três eu tenho. Você não vai precisar de três, você precisa de seis, apô. A gente tem seis, morra. Não, calma aí. Eu só quero fazer um teste, entendeu? Vamos ver. Ó, vai ficar bonita, LG. Deixa eu ver. Nossa, meu amigo, olha que coisa barra linda. Vai ficar bom. Mas não era se mudar a porta para esse lado aqui, não? Ah, calma aí. A gente vê dentro da nossa casa. Não, é que eu estou pensando em fazer uma vila em círculo e deixar um espaço no meio, meio aberto, entendeu? Então, mas tem que dar para ver da nossa casa, porque daqui, ó, já não dá para ver. Tá, então tá bom. Vamos fazer isso aí mesmo. Vamos mudar para cá para ver, entendeu? LG, faz o seguinte. Me traz mais pedra e também me traz um cortador de pedra. Ó, eu tropeço pedras. Mano, o cortador de pedra é meio complicado de conseguir, mas por sorte a gente tem ferro, porque ele usa uma barra de ferro. É porque é complicado, só é um ferro. Ferro não é fácil de achar. Acho que é, mano. Ah, se você é disso. Bom, tá aqui. Agora, Pum, faz o seguinte. Monta as casinhas. Eu vou fazer um local para a gente colocar o altar do sol, pode ser? Ah, boa. Vai lá. Fechou. Gente, terminei de fazer o meu altarzinho para o portal do sol. Aí o Apu foi decorando as coisas. Eu estava dando uma olhada em todos os blocos e eu achei essa grama dourada do mod Deep Aether. Opa, eu vou ter que fazer um vídeo para poder mostrar o que eu quero para vocês. Calma aí. E o legal é o seguinte, quando a gente pega essa grama aqui e cava ela, ela vira um caminho de terra normal, como vocês já conhecem. Porém, ele fica mais douradinho. Eu quero colocar isso aqui dentro do ninho das moças, porque vai parecer que um sisquerinho, sabe? Que elas ficam passando as patinhas bem bonitinhas. Olha que legal, você tem plantinha? Legal. E aí, vem a toca suave? LG. Não. Sério? Veio. Ainda bem. As minhas são todas aqui, ó, marcando fortuna. Dropa aí, vai. Vamos trocar as pazes, então. Aê, valeu. Olha aí, tem os matinhos diferentes. Uh, Golden Flower. Legal. Essa quick soil aqui, que faz até um vidro. Ela é muito escorregadinha. Ela não quer. Eu vou pegar mais as gramas mesmo, porque acho que as gramas bonitinhas. Ah, quebrou meu anel. Fiquei com medo. Mano, quebrou meu anel de Zenith. A gente tinha quebrado a pá já. Tá, tem mais de um pack. Acho que é o suficiente, né? Deixa eu aproveitar e ver se tem mais alguma coisa que eu queira pegar com toque suave. Pior que eu lembro, não tem mais nenhum bloco que eu quero pegar com toque suave. Então, deixa eu lá terminar de ajudar o Apu decorar as coisas, pra vocês poderem ver o altar do sol que eu fiz, as casinhas que o Apu fez e eu dei uma ajudada, e poderem ver como ficou a Vila das Moas. Ó, Apu, tô vendo? Seu zanar, que flecha aí, viu? Mano, eu sou o novo deus do sol, LG. Ué, cadê tu? Tô te vendo pela fresta da porta. Deixa eu mostrar pro pessoal como que tá a vila. Primeiro, temos aqui o altar do bó de pedra quebrado, né? Bonito, né, Apu? Aham. Segundo, temos aqui o altar do sol. Esse aqui foi o que fiz, ó, o altar do sol, bonitinho. Ó, cara, se orgulha. Esse foi eu que fiz, ó. Mas tá bonito, não tá? É, vai, vai, vai. Mas detalhe que a ideia do sol em cima foi minha, tá? Foi a parte que eu achei duvidosa. Agora, temos a Vila da Moa, que o Apu mandou ultra bem. Tá hype. E olha as greminhas de olho ali, após. Ficou da hora, mano. Pô, muito bonito. Eu gostei que você botou essa árvore aqui, cara, porque ficou sem as partículinhas. Gostei. Então, mano, o pior é que essas árvores aqui, elas são mega simples e deram um monte de charme, tá ligado? Deixou tudo com ferro, mas aquele carro. Ó, tu botou um laguinho aqui. Ó, as moazinhas vai ficar tipo assim. Que vista bonita. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos mostrar na prática como vai funcionar, LG. Calma aí, deixa eu pegar minha moa aqui. Vamos pegar... A gente vai liberar. Apu, não, libera as moas. Não, como libera? Elas vão embora, LG. Nossa, eu catei 32 ovos diferentes aqui dentro quando eu entrei, LG. Vou colocar minha moa nessa casinha aqui, ó. Ok, moa marrom, entre. E a moa não entra não, LG. Ué, como não? Essa moa ocupa mais espaço? Eu acho que sim. Aí, agora ela entrou. Essa moa vai ser poucas vezes, aquela ocupa mais espaço. Que bonitinha as moas, mano. Vem, moa azul. Peraí, LG, não tem casa para todas as moas não, mano. Algumas podem dividir casa. Elas são todo mundo irmão aqui. Ah, elas podem dividir casa? É a família moa. É que logo, logo, apu, vai ter umas moas que vai crescer, elas vão pra faculdade. Ah, elas vão sair de casa. Eu ia falar o seguinte, LG. A gente construiu quatro casas porque agora a gente vai sair em uma jornada, não vai não? É, peraí. Colocou todas? Yep, todas as moas já estão em suas casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A sua moa não tem casa, não? Não, a minha moa vai me acompanhar para conseguir a aerocloud, aquela nuvenzinha. Ah, pu, quer saber se você me deu uma ideia. Mano, deixa eu tirar uma dessas moas aqui da casa. Baliza de moa, é isso mesmo? Pô, para que eu fiz outra escola. Sabe por quê? Porque agora cada moa tem uma casa e, apu, eu e você, vamos pegar as nossas moas e vamos buscar... Douglas. O nome da minha moa é Douglas. A minha é Creton. Agora, porque a gente já tem as boas, a casa delas e já estamos equipados com as nossas, a gente vai atrás da armadura mais roubada do modpack para derrotar a baleia rei. Agora para você, vamos ligar!